Fala galera, meu nome é Otto, eu estagiei na Volkswagen em 2019 como shape designer e quando eu entrei na Icon eu ainda não tinha nem escolhido minha faculdade. Eu entrei lá, aprendi a desenhar carro em uma semana e também escolhi minha faculdade. Depois eu voltei para fazer mais semanas lá e suspeito para falar, mas o tanto que eu aprendi foi mais talvez do que eu aprendi no meu curso todo de faculdade. Quando eu entrei no estágio mesmo, comecei a trabalhar lá, eu vi que o conhecimento era bem necessário profissionalmente. Era muito válido e ninguém mais tinha me falado sobre as coisas que eu tinha aprendido na Icon e foi o que eu precisei usar, foi uma das ferramentas que eu usei para estagiar. Eu recomendo demais qualquer um dos cursos, eu fiz a maioria e recomendo qualquer um. São cursos que constroem mesmo uma visão até mais crítica do que você foi construir para o seu trabalho. Recomendo demais, valeu!